Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o JPD. Eu ganhei um jogo novo! Caraca, eu sempre venho querendo ter esse jogo, ganhei! É o Skibonauts Unlimited. Nossa, eu tô muito empolgado pra jogar pela primeira vez aqui com vocês. Vamos ver o que tem nas opções. Primeiro, som, gráfico, enfim, essas coisas de opções. Vamos iniciar o game, que eu tô tão empolgada. Vai ter uma historinha aí. Nossa história começa com o vovô Edgar e a vovó Julie. Em português, cara! Ai, que legal! Eles competiam entre si, uma aventura após a outra. Em uma das aventuras, Julie chegou antes de Edgar no topo de uma antiga pirâmide. Mas o tesouro que encontrou foi um anel de noivado. Os dois se aposentaram para formar uma família, mas continuaram formando a família até terem 42 filhos. Caraca! Um dia, meus pais deram a Maxwell e a mim dois presentes maravilhosos. O primeiro era um globo mágico com o qual podíamos viajar a qualquer lugar do mundo. O segundo era o caderno mais incrível de todos. Você podia escrever qualquer coisa no caderno e, pôs, a palavra ganhava vida. Eita! Nossos pais não queriam que fôssemos crianças mimadas. E por isso, nos mandaram enfrentar os desafios do mundo lá fora. A caminho da cidade, encontramos um velho faminto. Ele não tem olho. Max escreveu algo para dar a ele, mas fez uma brincadeira cruel. A maçã estava estragada. O velho cuspiu longe assim que a provou e ficou muito, muito zangado. Ele lançou algum tipo de feitiço e nos chamou de Virralhos Mimados! E depois, desapareceu. Parecia que nada havia acontecido. Mas quando o Maxwell se virou para continuar a viagem, eu não pude acompanhá-lo. O velho havia me amaldiçoado e me transformado em pedra. Não sabíamos o que fazer. Por sorte, a fazenda do nosso irmão Edwin estava perto. Minha nossa, como o Edwin ficou furioso. Ele não acreditou no que havíamos feito com o velho. E disse que o nosso castigo era merecido. Por sorte, Edwin conhecia as Star Rites. Star Rites são objetos mágicos nascidos da felicidade dos outros. Quando faz coisas suficientes para deixar os outros felizes, você encontra Star Rites. Se Maxwell usasse o poder do caderno para fazer o bem, poderia achar Star Rites suficientes para quebrar a maldição. Maxwell disse, é isso! Vou fazer coisas boas para todo mundo que eu encontrar. Vou achar todas as Star Rites do mundo. E vou consertar você, Lily. E aí Maxwell pegou seu caderno e saiu pela porta. Que doideira. Ai, agora eu começo o gameplay. Ai, que demais. Eu estava ansioso para ganhar esse jogo. Caminho até o fazendeiro. Ah, dá para controlar pela tela do gamepad. Pelo analógico. Eu vou querer pelo analógico. Que eu acho que a gente vai ter que já escrever pela tela do gamepad. Oi, Lily. Caminho até o fazendeiro. Beleza, caminhei. Vou clicar no Edwin. O básico. Ok. O básico. Iniciar. Ai, que legal. Transforma o menorzinho da ninhada em um porco campeão. Escreva um objeto que ajude Maxwell a esfregar o porco. Ok, nós queremos... Digite algo... Aham. Um rodo. Não, rodo não. Vamos pegar logo um sabão. A gente tem que pegar um sabão para... Pegar o porquinho sabão. Isso mesmo. Sabão instrumento. Isso. Eu acho que é até Maxwell. Limpar. Isso, porquinho limpinho. Usa a barra de progresso para ver a dica atual. Remover. Arraste isso até a lixeira. Ok. O porco está limpo, mas ainda é muito pequeno para competir. Deixe o porco maior com um adjetivo. Ok. Mas eu mandei fazer... Mas eu mandei fazer... Ah, que droga. Enorme. Beleza. Tá aí o porcão. A rio de porco é ganhar o concurso de talentos. Use um adjetivo e um substantivo para criar asas grandes ou bastante para carregar o porco. As dicas são desbloqueadas depois de um tempo. Selecione o objetivo associado para ver sua dica. Selecione o porco para ver a nova dica. Ok. Preciso de asas grandes para me ajudar a voar. Ok. Vamos criar um objeto. Vamos criar asas... Grandes. Falou. A mochila mágica guarda objetos para mais tarde. Jogue as asas na mochila e espere a chegada dos juízes. Peguei a mochilinha. Nossa, já chegaram? Nem precisou guardar. Pegue asas na mochila mágica. Clico na mochila. E arrasto até lá fora e ponho no porquinho. É assim que eles falam no jogo, tá? Tudo blá 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 blá. Aquele porco que ficou em segundo lugar parece um cachorrinho, um hamster. Conseguimos ajudar o fazendeiro. Ele ganhou o troféu ali. Tá tudo feliz. Vamos pegar a nossa estrela. Nossa StarWrite. Básico concluído. Ok. Nossa primeira StarWrite. Eba! Vamos prosseguir. Ganhe pedaços ajudando as pessoas. Dez pedaços para uma StarWrite. Use a visão StarWrite para encontrar os pedaços. Pedaços da StarWrite. Ah, nossa visão. Toque objetos dourados para ver dicas. Cliquei. Desligue a visão StarWrite. Ok. Ajude a semente a crescer. Tá. Sementes crescem com... Água. Não tem água? Não tem água? Cadê? Vamos colocar aqui então... Assim. Não. Tá. Aê. Água. Nossa. Água. Beleza. Água na poça. Pode ser na poça. Tente algo diferente para regar a semente. Então vamos pegar logo, né? Um regador. Ajude o broto a crescer. Beleza. Pega aqui. Não. Usar. Ai meu Deus do céu. Eu não quis fazer isso não. Mas já foi, né? Fazer o quê? Mas eu peguei uma peça da estrela. Pressione o botão mais para entrar no menu. Fazendo do Edwin. Redefinir. Sim. Ah! Vai voltar as pessoas. Que a planta espantou elas. Aí elas vão voltar. Ok. E agora? Por mais que o caderno possa criar muitas coisas. Vulgaridades. Material protegido por direitos autorais e substantivos próprios não são permitidos. Ok. Ajude-me. Tá. O que você quer? Meu gatinho está preso no alto da árvore. Pegue-o para mim. Agora eu estou triste. Ok. Vou se trazer aqui uma escada. Madeira. Ah meu Deus. Vamos tentar então. Um elevador. Pegue-o para o gato. Pega! O gato! Aqui menina. Pega o gato. Será que sou eu que tenho que pegar o gato? Vamos lá. Interagir. Vamos lá pegar o gato. Não, não é eu não. Véi. Que menina mais chata, mano. Vamos ver. O que ela precisa fazer para subir? Escada não deu certo. Elevador não deu certo. Tentar. Asas. Ela voa e pega o gato. Aê. Aê. Ainda ganhou asas, hein. De brinde. Já. Nível concluído. Ok. Concluímos o nível. Aprender o básico foi a primeira etapa para salvar Lily. Use o ponto de ônibus para começar sua jornada na capital. Ok. Você pode jogar com o Ed. Irmão de Maxwell. Sim. Ah, legal. Selecione Maxwell e em seguida escolher o avatar para jogar com qualquer irmão desbloqueado. Então, é a mesma coisa de clicar aqui. Escolher o... Ah, que legal. O decorrer... Vamos ver o... Selecionar o avatar. Tem certeza que deseja entrar o navegador de avatar? Sim. Selecione... Mude aqui seu avatar atual. No caso, só tem o Edwin e o Maxwell. Eu vou querer ficar com o Maxwell por enquanto. Depois, mais tarde, a gente muda para o Edwin, para os irmãos do Maxwell. Ok. A gente tem que ir lá para a capital. O que ela se tem ali em cima dele ali, pessoal, é que a gente já conseguiu aquela missão. Quando tiver azul, a gente não conseguiu. Aqui, clicamos no globo capital. Vamos lá. Para a capital. Capital, bem-vindo. Obrigado. Seja quem for que disse isso. Oxi. Que da hora aquele irmãozinho do Maxwell. Hã? Não. Eu não quero. Beleza. E é isso. Vamos ver a nossa visão Star White. Esse menininho aqui precisa de ajuda. Quero alguém que me divirta. Ok. Vamos ver quem pode se divertir com você. Bom. Digite uma palavra e selecione o botão azul para ver objetos similares. Tá. Vamos ver. Palha... Cadê a cedilha? Sou. Palhaço. Nossa. Eee. Beleza. Todo mundo aí divertindo o molequinho. Para a próxima. O que é isso aqui? Estacionei em local proibido. Bom. O que a gente pode fazer? A gente pode dirigir, né? Não, não pode não. Que pena. Então a gente pega aqui uma corrente. Prende nele e em mim. E leva ele para algum lugar. Ferramenta, por favor. Ok. Prendemos nele. Prendemos em mim. O que aconteceu? Quero prender em mim. Vem, Max. Isso. Prender. Agora a gente vai... Sai daqui. Conseguimos. Agora desprende aí, por favor. Obrigado. Próximo. Visão Star White. Sua guarda não precisa. Sua formiga também não. Essa visão Star White só aparece no Gamepad. Quando a gente clica. Essa pichagem precisa... Esse grafite, né? Precisa de ajuda. Então, sem graça... Vamos colocar um adjetivo. D-V-E-R-T-I-D-O-V-E-R-D-E. Porque é só um, não? Está aí. Verdão. Artista urbano. Beleza. Próximo. O próximo ajudante é... Esse irmãozinho do Max. Coloque alguém na cabine telefônica para ser um ajudante de herói. Beleza. Vamos ver. Alguém? Qualquer um? Então eu vou trazer um... Cara. Está aí. Um cara. Nossa. É um pássaro. Clark. Mão de Maxwell. Muito bom. Quem precisa mais de ajuda? Quando eu clico na visão Star White, os objetos dourados precisam de ajuda. Por exemplo, ali. Vamos ver. Para ver que não são só pessoas que precisam de ajuda nesse jogo. Crie uma nova fonte na cidade. Coloque um objeto na água ligado a um registro e abra o registro. Bom. Ok. Vamos colocar então um cano. Não. Muito pequeno. Vamos colocar outra coisa. Colocar uma cabana. Construção. Acampamento. Está aí, velho. Vai ter que ser. E foi. Nossa. Uma fonte na praça principal. Esse jogo é muito da hora. Vamos ver. Bom. Agora esse... Carinha precisa de ajuda. Chegue mais perto para me iniciar. Ok. Jogue jogos clássicos no parque para ganhar prêmios. Jogos de parque de diversões. Iniciar. Ok. O parque de diversões está na cidade. Atire alguma coisa nas garrafas, mas não ultrapasse a barreira. Ok. Nossa, está vestido de palhaços. Que da hora. Ok. A gente tem que atirar alguma coisa nas garrafas. Vamos atirar nas garrafas. Um laser. Por que não? Toque duas vezes o destino para disparar ou atirar coisas. Atacar. Beleza. Com o laser. Atire alguma coisa para estourar os balões sem atrapassar a barreira. Bom, eu já tenho meu laser. Atacar. Nossa, tudo no laser, hein. Atire alguma coisa no tanque, mas não ultrapasse a barreira. Tudo de atirar, mano. Atacar. Nossa, caraca. Segunda Star Rite. Legal. Já temos duas Star Rites. E, gente, apareceu uma setinha para mim. Aqui, ó. O que acontece se eu entrei aqui? Estação sublinhada. Vamos lá na estação sublinhada, né. Ver o que tem lá. Estação sublinhada. Bem-vindo. Obrigado. Seja quem for que disse isso. Nossa, essa musiquinha está muito louca. Esses gráficos também. Tantã. E aí, irmão, tudo bem? Você é um dos 47 filhos dos meus pais? Vamos ver a nossa visão Star Rite. Nosso irmão precisa de ajuda. Estou com fome e a máquina está vazia. Bom, deve ser uma máquina de chocolate. Ah, ele gordou bastante. Olha o do lanche. Que ótimo. Você pode jogar com o Gorge. Que nome lindo. Irmão do Ciro Globrax. Beleza. Esse carinha precisa de ajuda. Bendigo. Eu poderia ganhar dinheiro se aprendesse a fazer alguma coisa. Colocada de ativo. Bom. Se fosse bom em alguma coisa... Cantor. Toma aí. Não. Aqui. Toma aí o dinheiro, cara. Será que funciona? Dinheiro. Toma aí. Não. Bom cantor. Deixa eu ver. Fica aí, cara. Não funcionou. Caraca, velho. O que você quer que eu faça? Ele já é um cantor, mano. Vamos pensar. Ele quer ser bom em alguma coisa. Ele quer ser um... Artista. Artista. Artística. Pode ser. Beleza. Tá aí. Ah. Ah. Ah, mendiga. Ah, tá bom. Mulher. Sai daí, por favor. Que eu tô ocupado. Eu quero conversar com ele. Vamos tentar. É melhor eu limpar essas poças. Zelador. Ele precisa de um rodo. Ha, 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 ha. Legal. Não, já tem três Starwights. Ponto e abalho. Livros desbloqueados. Vá até Lily. Ah, não desbloqueou o livro, mas vamos até Lily, né? Vê o que acontece. Demos a Starwight para ela. O que? Ela me deu... Ixi. Ela tá virando muito pedra. A gente ganhou o globo mágico dela que apareceu na historinha. Legal. Nossa, agora eu posso ir para todos os lugares que eu quiser. Quando eu desbloquear. Por exemplo, esse lugar vai ser de 8 Starwights. 12, 16, 24, 30, 40, 50. É... Praça da pontuação. Caraca. Sim, eu quero ir. Pra lá. Caraca. O que é isso aqui? Nossa, o que é isso? Eu não sei. Deve ser coisa pra comprar e eu não quero me meter nisso agora, não. O que você quer? Ajuda. Procure por objetos de interesse digitando um termo de procura na barra de texto. Procure por nomes de lojas. Os nomes de objetos e marcadores. Você pode refinar seus resultados. E procura usando filtros disponíveis. Eita, não. Não, 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 não. Ah, apareceu aqui a opção do Gamepad agora. Eu posso pegar aqui, ó. Clicar. Isso aqui não parece ser uma fase não. Que pena. Vamos continuar a nossa jornada na capital. Que a gente ajudar o menininho de boné. E também, pessoal, eu já vou falando que se vocês quiserem que eu mude de avatar nessa série, falem e eu mudo. Vamos escrever para a gente um jetpack. Será que tem um jetpack? Uhul, legal. Não. No Ed. Legal. Agora a gente vai pegar? Será que dá para trazer ele para a tela? Sim, que da hora. Depois eu vou fazer um vídeo só apresentando eles. Mario. Que doido. Ai, que legal. Fica aí, Mario. Gostei de você. Vamos para a capital. Mas vamos deixar ele só, né, com Yoshizinho para ele não ficar sozinho, coitado. E Yoshi. Ai, que legal. Yo-hi. Vamos deixar eles aí. Curtindo. Com o Edwin. Eles vão ficar protegendo a Lily. Capital, ok. Cadê? Onde é que a gente estava? A gente estava... Ah, não dá para pular? Ah, pessoal, nesse jogo não pula. Se apertar B, ó. Ah, só dá para mexer o analógico. Agora eu entendi tudo, na moral. Vamos entrar aqui. Não, tem que clicar, é verdade. Vamos ajudar o menininho que a gente não ajudou. Que a gente teve que ir lá ajudar a Lily. Oi, Gorge. Gorge. Aqui. Aqui. Não. Aqui. Ajude o artista de rua a desenvolver sua carreira como hoste do rock. Nossa, mano. Vai ser divertido. Vamos dar uma guitarra para ele. Ele quer uma estrela do rock. Primeiro ele precisa de um instrumento melhor para tocar. Ok. Entre bateria e guitarra, eu escolho guitarra. Essa guitarra está bonitona aí. Esse instrumento é incrível, mas ainda a minha banda pareceria bem melhor com outros membros. Ok. A gente precisa de um baterista. Baterista e instrumentista. Ok. Ah, beleza. Isto aqui eu chamo de banda. Agora precisamos de equipamentos para fazer um show de verdade. Equipamentos. Bateria. Bateria. Ah. Som. Pilha. Som. Bateria de som. Aqui. Não é isso, não? O que você quer dizer com isso, meu filho? Isso tá que eu chamo de banda. Agora precisamos de equipamentos para fazer um show de verdade. Microfone. Ae! Uhuu! Vamos cortar o chá aqui do Hacker! Uhuu! Vamos pegar a nossa estrelinha! Temos quatro Star Lights! Uhuu! Sucesso aí pra você, hein! A velhinha precisa de ajuda? Preciso! Vamos ajudar a velhinha! Estou cansada de ficar em pé! Vamos logo dar uma poltrona! Vai, velho! Nossa! Floreira... Não! Preciso de ajuda não! Você precisa! Adoraria uma dessas flores, mas estou sem dinheiro! Uai! Fácil! Deixa eu ver outro negócio! Rica! Pronto! Hahahaha! Um belo presente para uma bela Anuli! Nível concluído! Ok! Nossa, mano! Essa velhinha está aí só no relaxo! Vamos pegar nosso globo e ir para algum lugar? E para o... Aqui! Dejetos da capital! Vixe! Vamos lá, né! Também precisam... De ajuda! Do Dejetos da capital! Obrigado! Seja quem for que falou isso! Nossa! Mais um irmão do Maxwell! Que legal! Ok! Os outros peixes ficam rindo da minha cara! Ajude-me a assustá-los! Ok, senhor Baiacu! Usar o caderno! Colocar adjetivo! Mas que, assimá, se quebre o безleiro. Ele está inchado... ancoador! Gordo! Asassassin... Co... Inchado... Go-iliiro! États São-Fац Recius! E... Só isso! Peixe medrecoso! Peixe medreoso... Beleza Visão StarWrite Você Estou pronto para começar uma nova escola Você precisa de um livro 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 didático Pode ser didático Toma aí Toma Não é esse que você precisa Ah, beleza Você é um livro Tá aí, velho Não, não é isso não Então ela quer uma Escola Submarina Tá aí Pra você É uma escola O que você mais precisa Você precisa de um lápis 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 Não Deu lápis Tira o lápis daí Bom Mano Ela está pronto para começar uma nova escola Quando a gente começa uma escola O que a gente leva? A gente leva estojo A gente leva caderno Tira a escola daquela escola Tira a escola daqui Pode ser submarina Pode ser submarina Não Tomei Nossa Cadê? Protetora Profissional Profética Não Ninguém pede Aparece um monte de posição Opção E eu não estou vendo aqui Professora Não Se não tiver professora Eu vou ficar triste Ai Professora Propulsora Propulsora Oh meu Deus Não sou Então Só um Professor Professor Pode ser Tá aí Pra você Tá aí Mano Ah meu Deus Então Depois a gente resolve Isso aí Vamos tentar resolver Desse aí Depois a gente volta pro outro Deve haver um modo melhor De se livrar desse lixo Bom Lixeira Né não Né não Né não Lixeira Recipiente grande Bom A gente pode explodir esse lixo Então a gente quer uma Bomba De Não De ar não De ar não Escrevi errando Peraí Bomba Isso Arma Ela comeu Negócio Esvaziada Não 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 Vou colocar essa lixeira No lixo Pegar essa bomba Aqui Poder Essa bomba Não explode Não O jeito melhor De jogar o lixo Se der pra esse monstro Ele come Vou tentar Pega monstinho Come aí Come não Sempre morei aqui Não sei qual é minha aparência E Não Espelho Tá aí Mano Que conta Está dentro Engraçado Resíduo Tóxico Hum O jeito melhor De jogar o lixo Fora Vamos pensar Sem ser Jogar na água Onde a gente joga o lixo Deixa eu escrever aqui Lixão Não vai acontecer nada Lixão Cadê o ar Lixão Lixão Joga ali O lixo Fora Nossa O jeito melhor De jogar o lixo Fora Hum Eu não sei Não O que eu não souber Pessoal Vocês escrevem Nos comentários Quem souber Pra me ajudar Esse peixe precisa de ajuda Não Vamos ativar a visão Starlight Você Senhor Seja um camarada E me ajude a escapar daqui Ok Vamos Vamos pegar uma Vamos pegar uma faca Arma Vamos dar para Maxwell Vamos matá-lo Não Vamos atacar Vai Ai O crime não compensa Vamos só ajudar mais alguém Não é legal Vamos só ajudar mais alguém E a gente encerra o vídeo Gameplay Salve as lagostas Engane os pescadores E enche na armadilha Com outra coisa para comer Onde que estão as lagostas? Tá aqui? Esvaziada Não sei Ajude as lagostas A escapar Vamos ver se dá para pôr o lixo lá dentro Ah, não dá para arrastar Personagens da tela Atacar Se eu bater nele Funciona? Uh, peraí 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 Calma aí Calma aí Calma aí Atacar Não Atacar Se a gente matar todos Será que acontece algo? Beleza Não, não, não Atacar Isso Vai Morreu Uh Que legal Só essa planta aqui fresca Que não quer nada Eu dou para ela Uma escola Que é o mais óbvio Ela não aceita Hum Vamos Meu Deus do céu Será que tem que adicionar um adjetivo? Colocar adjetivo Inteligente Beleza Inteligente Vamos ver Aluna Aguda Alada Albinada Alguma Anã Vamos colocar ela Anã Não Estou de zoeira Vamos tirar essa professora daqui Pelo amor de Deus Tirou o adjetivo dela Bom Vocês me escrevem aí nos comentários Que eu não tenho nenhuma dica Estou pronto para começar uma nova escola Se você está pronto Você tem que ir para a escola Pera aí Será que a gente tem que tirar ela daí? Tirar ela presa daí? Hum Então pera aí Livre Não custa Trinta Livre Ui Que plantinha chata O que é isso? Tinha aparecido uma opção aqui Aparece a opção? Aí Será que eu preciso de uma Chave Chave Ferramenta Não 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 quis fazer isso Ó Nossa Dasha Dasha Com Maxwell E aí vem Alguma coisa a ver com o globo Ah Depois vocês me falam pessoal Enfim Eu queria mostrar o game Esquibonauts para vocês Só um gameplayzinho Não sei se vai ter série Talvez mais tarde Porque já tem Três séries no canal E vamos Acabar uma né Para ter a próxima Então pessoal Espero que tenham gostado do vídeo É isso Valeu Obrigado